Eu sou do norte, estou cabrado, braço forte Vou tentando a minha sorte no lugar onde chegar Meu Marajó, terra de linda mulata Que tem o cheiro da mata, que tem coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Sou mensageiro deste povo brasileiro Pois que faço o ano inteiro sem ter chão para morar No meu terreiro tenho um pé de coqueiro E quando o bicho está pegando eu tenho coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar No meu veleiro eu viajo o ano inteiro Porque sou um brasileiro que tenho o pé no chão Linda mulata que tem o cheiro da mata Quando a saudade aperta só me dói no coração Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Sou mensageiro deste povo brasileiro Pois que faço o ano inteiro sem ter chão para morar No meu terreiro tem um pé de coqueiro E quando o bicho está pegando eu tenho coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar No meu veleiro eu viajo o ano inteiro Porque sou um brasileiro que tenho o pé no chão Linda mulata que tem o cheiro da mata Quando a saudade aperta só me dói no coração Aqui tem muito coco pra apanhar 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 Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra quebrar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito coco pra apanhar Aqui tem muito poucos acessões